Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga, Avenida São João É que quando cheguei por aqui, eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para me irritar ali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga, Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente, não vi meu rosto Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio o que não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes quando não somos mutantes E foste um difícil começo, afasta o que não conheço E quem vem de outro sonho, felicidade Aprende depressa a chamar-te de realidade O que és o avesso do avesso, do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas E eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva Pan-Américas e Áfricas, utópicas, túmulo do samba Mais possível um novo quilombo de zumbi Os novos baianos passeiam na tua garoa E os novos baianos te podem curtir uma boa